E aí galerinha, beleza? Chegando com mais um vídeo. E o assunto do vídeo, galera, é o caminhoneiro aqui com o apelido de Garrote, chamou o Tiringa daquele apelido lá. Então é isso, acompanha a resenha, deixa like no vídeo, tamo junto. Mandar um salve para os inscritos e a galerinha que não é inscrita ainda, que ajuda o canal a crescer, tamo chegando aí a 30 mil inscritos. Deixa bastante like no vídeo, tamo junto. E também, galera, chamar a atenção pra vocês e também fazer minha parte aqui. E o Charles lançou aí o desafio de chegar a 10 milhões de inscritos lá no canal Comédia Selvagem. Então eu tô fazendo minha parte aqui, fazendo minha contribuição pra que chegue logo aí esses 10 milhões de inscritos. Então é isso, confere lá se você é inscrito no canal Comédia Selvagem, se é inscrito há muito tempo, confere se tá inscrito. E se não for inscrito ainda, ajuda lá, vamos bater essa meta aí de chegar aos 10 milhões de inscritos. Pega essa próxima placa aí, tá lançado o desafio que o Charles lançou aí com tirinho. Então é isso, tamo junto, vai lá, confere se é inscrito e bora pro vídeo aí, acompanha a resenha. E o link, galera, vai ficar aqui na descrição. Então é isso, bora pro vídeo. Ô Tiringa, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um rapaz aqui que ele é fã seu, é caminhoneiro lá de... É Horizonte Ceará. Horizonte Ceará. Galera, a gente parou aqui em Santa Bárbara, Bahia. Ele é o quê? Ele é seu fã, garrote, caminhoneiro. O apelido dele é garrote. É caminhoneiro? É, não é casado. Não é casado? Hein? Não é casado, sou... Tá bom. Mas por quê? Não, não. Não, tá fazendo uma coisa de futuro. Não? A mulher não vai usar? Não, ela é em casa. Tá bom. E o apelido dele é garrote? É garrote. Não é coi nenhum, garrote. É garrote. É, garrote, mas eu estou com garrote, estou com garrote, estou com garrote, estou com garrote. Hein? Estou com garrote, estou com garrote, estou com garrote. Não. Mas com o quê? Com o quê? Porque ele é mais ruim. Não é garrote lá para vocês ter chifre, porque para nós não tem mais, amor. Ah, pois não, você tem atendimento, aí você pode dizer que atende indiscência, desde a iniciativa. Além de ser garrote, mais caminhoneiro. Aí quer dizer que ele é automaticamente ter chifre. Vamos fazer o seguinte, vamos parar com esse assunto, que esse assunto não está bom não. Vamos embora, vamos embora. Vamos. Ô meu irmão, valeu, até mais. Valeu. Valeu, valeu, é nós que estamos juntos. Valeu, Tiringa. Valeu. Mas eu também vim dizer que você tem um apelido de pão, viu? Né? O pessoal chama você de Tiringa, puro de gambá. Gambá é a puta que pão rio que ela dá. Não, é o machado. Vai aqui lascar, arrombar. Rapaz, vale. Vai ter o pão rio. Você disse que eu tinha chifre? Eu tinha de pão rio. Eu tinha o meu caminhão dele, não sei. Ô, é, é. É. É, 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 é. É, 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 é. Ó, é, 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 é. O que vem chegando em casa, tem longe, ela já está escutando ela com essa abatida do motor do carro, ó. Você está arrombado. Rapaz, vai com Deus, viu? Ó, Tiringa, o que o cara está falando ali, ó. Como foi? Ele falou, vá com Deus, cu de gambá. Cu de gambá é o teu pote, filhado da puta. Obrigado.